Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net em live para ganharmos alguma skinzinha bem top, se Deus quiser. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points e eu já sei até qual vai ser o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, a gente está gostando muito de fazer aprimoramento. E hoje a gente vai atrás da Dragon Lore. Se tiver, né? Será que não tem? Não tem a Dragon Lore, não tem a Dragon Lore. O que a gente vai atrás então? Da Gangue Nier. Vamos atrás da Gangue Nier de 4 mil dólares. Basicamente a gente vai gastar todo o nosso saldo em upgrades. Sei lá, vários upgrades de 1%, 2%, 3%, 5%, sei lá. A gente dá um jeito. E se você quiser depositar no CSGO.net, entra pelo link que está aí na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu cupom promocional SAULO. Ele vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SAULO e clica em adicionar fundos à conta. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia de 2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quiser depositar. Lembrando que utilizando o cupom SAULO você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho. Está quase acabando, vai ser sorteado no dia 1º de agosto essa faquinha. Ou seja, no sábado. No sábado essa talon será sorteada. Para participar do sorteio dessa talon, é só você entrar no CSGO.net, realizar um depósito com o cupom SAULO e mandar print no formulário que está na descrição. O cupom SAULO tem como você utilizar várias vezes. Então quanto mais vezes você utilizar, maior essa chance de ganhar. Lembrando que o cupom SAULO, você utilizando esse mês, você pode participar de todos os sorteios que vão ter aqui no canal. O mês que vem vai ter o sorteio do mês de agosto. Você pode participar do mesmo jeito, fechou? Então vamos lá, vamos começar gastando esses bônus points, ok? 708 bônus points. Vamos chegar abrindo 5 caixinhas aqui do Falenzão. Peraí que eu tenho que fazer um negócio para esse volume não ficar muito alto. Opa, pronto. Senão o bagulho fica estourado. Ó, veio duas Neonor, umas imóveis. 150 dólares. Não deu muito bom não. Tá, vamos mais duas do Falenzão. Falem é GG. Falem tá me ripando, mano. Dá pra ir uma do Cold agora. Bora. Tá, vamos que vamos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo. 890 dólares. Eu não sei se eu vou atrás da Gangneer. Ah, eu vou atrás da Gangneer, foda-se. Foda-se. Vamos atrás da Gangneer. Basicamente a gente vai tentar fazer 1% da 35 dólares. Calculadora, 890, não, 85 dólares não, dá 44 dólares. 890 dividido por 44,52. Eu consigo fazer 20 aprimoramentos. 20 aprimoramentos com 1% da Gangneer. A galera aqui da minha live tá tudo falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas eu vou fazer, mano. Eu vou fazer porque imagina se eu ganho. Além de eu ganhar uma Gangneer, imagina o vídeo. Vai ser insano. Então vamos lá. Em vez de vocês ficarem desacreditando, torçam por mim. Primeiro. Bora. Deu ruim. Segundo. Deu ruim também. Terceiro. Bora. Deu ruim. Vocês querem que eu diminua a quantidade de vezes? Dá pra tentar com 10%. Mas aí é muito. 5%. Dá pra tentar com 5%. 200 dólares. Nossa, mas 200 dólares é muito pouco. É muita grana, quer dizer, é muito pouco aprimoramento por 200 dólares, mano. Vamos então. Vamos então. Vai. Deu ruim. Tá vendo? Não, 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 não. Vamos mais tranquilo. Vamos mais tranquilo. 1% de novo. Vamos no 1% que eu tô confiando no 1%, mano. Não. Caralho. Esse vídeo vai ser tryhard, mano. Hoje eu coloquei na minha cabeça que eu vou tentar essa Gangneer com 1%. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Dane-se. Dando ruim, dando bom. Eu vou tentar, mano. Bora. Merda. Deixa eu ver quantos aprimoramentos eu já fiz. Já foram. Ih, não tem nem como saber. Nem como saber. Aprimoramentos. Só mostra aqui os que deram bom. Quantos já foram, galera? Quantos já foram? Vamos pro sétimo. Bora. Oitavo. Caralho. Caralho. Ah! Nono. Décimo. Vocês acham que eu devo desistir da Gangneer e tentar algo mais tranquilo, mano? A gente já tentou 10 vezes a Gangneer. Vamos tentar uma vício. Uma luva vício. Com 20%. Não, com menos. 10%. E a luva vício eu acho que não dá. Uma... M9 Fade. Com 10%. Para, 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 para. Tem uma Dragon Lore. Aonde? Não tem Dragon Lore. Não tem. Mais perto da Dragon Lore é a Dragon Emerald. Emerald Dragon. Deu ruim também. Ai, mano. Não é possível que eu saia... Eu vou fazer um vídeo ripando tudo. Eu tenho que ganhar pelo menos um mesquinho, mano. 42%. Vai. Que ideia de jirico. Que ideia de jirico a minha. Foi uma bricacha na Valve. Foi uma bricacha na Valve. Foda-se. Quem que teve essa ideia? Quem que teve essa ideia de jirico de tentar um... Eu não. Foi ideia de inscrito. Sei certeza. Eu não tenho essas ideias ruins desse jeito. Tá 84 reais essa capta. Pode vir um Crown Foil, mano. Deixa eu ver quanto que o Crown Foil tá. Eu tô louco da cabeça. Só pode... 3 mil reais o Crown Foil tá valendo. 3 mil reais. Vamos tentar, mano. Quem não arrisca não petisca, mano. 14 chances, mano. Vai. Primeira. Crown Foil. Mano, se vier o Crown Foil eu não fico... Eu nunca mais fico triste. Good look. Good look. Segunda. Good game. Good game. Se vier o Heavy Fun agora eu dou um soco no meu monitor, mano. Que eu vou ficar tiltado. Porra. Good look. Good game. Se viesse um Heavy Fun... Nossa, o senhor já ia ficar... Mano. Ai, quando a gente tá com azar é foda. Quando a gente tá com azar é foda. Vem, ô Crown Foil. Pelo amor de Deus, Crown Foil. São longuinhos, são longuinhos. Se vier o Crown Foil eu dou três pulinhos do telhado. Mentira, mentira, meu maluco. Deus que me livra, ó. Mas não vem, não vem, viu. São longuinhos, são longuinhos. Se vier o Crown Foil, sorteio uma faca pros subzinhos. Promessa dessa cápsula, hein. Não deu. Não deu. São longuinhos, são longuinhos. Se vier o Crown Foil, se vier o Crown Foil, se vier o Crown Foil, eu coloco 100 dólares na conta de algum inscrito hoje. De presente. Não. São longuinhos, são longuinhos. Se vier o Crown Foil, 200 dólares. 200 dólares na conta de algum inscrito. Não. São longuinhos, são longuinhos. A última chance, 300 dólares. 300 dólares na conta de algum inscrito. Vem, são longuinhos. Vem. Passou. Passou. O meu sonho passou. Ai, meu Deus. Então, esse foi o vídeo. Pra quem gosta de dar risada da minha desgraça, esse é o vídeo certo. Perdi 700 dólares no CSGO.net, tentando uma loucura quase impossível, que eu sabia que ia dar merda, mas mesmo assim eu fui. E perdi 1.500 na Valve. 1.500 reais. Se você gostou do vídeo, deixa que like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão, um salto pra todos vocês e... Ah, peraí, 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 peraí. Vou sortear pra vocês todos esses adesivos, tá? Só pra quem assistiu o vídeo até o final. Ó, esses adesivos são até que carinhos, não são baratos não. Ó, esse adesivo vale 30 reais. Esse adesivo vale 32. Esse adesivo vale 29. Esse adesivo vale 3. Eu ganhei 3, nossa. Mano, a cápsula custa 100 reais, eu ganhei um adesivo de 3. Esse adesivo vale 20. Ó, 10, 8. E é isso. Vou sortear esses 14 adesivos pra vocês. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar. Mano, vamos bugar a galera que não assistiu o vídeo ainda. Vamos bugar a galera que não assistiu o vídeo ainda. Você vai comentar assim. Caralho, não acredito que deu bom. Caralho, o salão ganhou a Gagninir, não acredito. Vamos bugar a galera, foda-se. E deixa o seu trade link do lado, fechou? Agora sim, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.